Com o início da Expo Riso 2019, milhares de pessoas deixam suas casas para aproveitar a grande festa tradicional. Entretanto, a ausência dos moradores nas residências aumenta o número de crimes praticados nos bairros. Para coibir a ação dos criminosos, a Polícia Militar de Sorriso deve receber o apoio de duas viaturas, uma da Força Tática e outra de apoio, com quatro policiais cada viatura. O reforço deve auxiliar nas ações de segurança comandadas pelo Tenente Coronel Jorge Almeida. A Polícia Militar confeccionou a ordem de serviço e vai colocar em prática a partir de hoje. Com o apoio do nosso comandante regional, o Coronel Razeira, ele vai nos enviar algum reforço para fazer o policiamento ostensivo na parte externa do parque de exposição. A parte interna de total responsabilidade da organização do evento. A Polícia Militar vai ter somente uma base na entrada principal, na rua da entrada principal. Ela vai estar postada do lado direito, vai ter sempre uma viatura e dois policiais militares. Esses policiais militares vão servir para orientar a população. Se precisar de algo da segurança pública, vai ter dois policiais militares fardados de forma ostensiva na entrada principal do evento. Então, esses dois policiais militares, eles podem acionar policiais militares que estão na parte externa por alguma coisa, alguma eventualidade que aconteça dentro do parque de exposição. E, por lá de fora, a Polícia Militar vai fazer o policiamento ostensivo, nos bairros onde a população com certeza vai deixar seu lar e vai vir para o evento. A Polícia Militar vai estar fazendo o ABC, abordar, buscar e checar, para tentar tirar de circulação essas pessoas que vêm cometer crimes como furto, roubos e homicídios aqui na nossa cidade. O comandante da Polícia Militar de Sorriso também destacou o furto de celulares, que também é frequente, tanto na festa quanto em perímetro urbano de sorriso. O comandante orienta os cidadãos a dificultarem a ação de criminosos com medidas preventivas. Nas ruas, quando a pessoa, principalmente mulheres, quando está num veículo moto, ela está trafegando pelas vias, ela coloca o celular na parte do bolso. Mais da metade do celular fica para fora do bolso. Então, isso é um chamariz para o criminoso. Se o criminoso visualiza aquele celular, ele vai querer furtar. É o mesmo caso aqui. Por exemplo, você está na arquibancada, você está numa rua que está bastante aglomerada de pessoas, está com a bolsa para o lado de trás. O criminoso vai abrir a bolsa, vai pegar qualquer objeto que está ali, celular, carteira, dinheiro, joia. Então, vamos tomar bastante cautela, principalmente em questão de bolsa, carteira que vai na parte de trás da calça e celulares também. O comandante também orienta os proprietários de veículos na hora de estacionar. A medida mais indicada ainda é o estacionamento privado. Não fazendo um marketing, mas o local mais adequado para você deixar seu veículo é em estacionamento particular. A polícia militar vai estar fazendo ronda nos locais públicos, só que é mais fácil um suspeito fazer um furto do seu veículo onde está nas vias públicas do que no estacionamento privado. Então, a polícia militar orienta que é o local mais seguro para deixar seu veículo no estacionamento privado.